Quero ganhar esse emolchon? Emolchon? É emolchon? Emolchicon? Emolchichon? Enfim, quer ganhar essa bolinha dando beijinho de coraçãozinho? E que dá um carregador portátil, hã? Fica ligado até o final do vídeo que você vai saber como! E aí galera, salve, salve! Mascarate, mascarete! Sim, eu voltei! O Máscara! Aqui sou eu hoje para falar uma coisa muito importante para vocês! Lembra que eu falei para vocês que eu iria fazer um sorteio de um prêmio espetacular? Portanto, assista até o final desse vídeo que eu vou anunciar qual será o prêmio e como você deve fazer para concorrer a esses prêmios! E eu tenho certeza que você vai gostar! Ou se vai, vai ser demais! O tamanho da sua recompensa é conforme o tamanho do seu esforço! Então independente do que você quer na vida, esforce-se ao máximo! Só assim, só assim, você vai ter uma grande recompensa! E isso é o que reflete o canal do Everson Zóio! Everson Zóio estava aqui em Curitiba! Acredita nisso, meu Deus do céu! Você acredita em lei da atração? Sim, eu acredito! O que é basicamente a lei da atração? Lei da atração é nada mais, nada menos que você pensa e você atrai você atrai tudo aquilo que você pensa pelo menos é assim que eu penso E esses dias eu estava assistindo o canal do Zóio O Zóio, nada mais, nada menos é um youtuber muito conhecido no mundo do youtuber e não vem com essa não, não estou puxando o saco uma coisa é você puxar o saco outra coisa é você conhecer a pessoa assim, frente a frente acompanhar os vídeos do cidadão Ele estava aqui em Curitiba! Estava eu lá Todo distraído, distraído E de repente eu olho para trás Zóio! Meu Deus! Everson Zóio estava em Curitiba para gravar o vídeo e eu me aproximei cheguei perto dele E aí, cara? E aí, mano? Tamo junto, o bagulho é doido, mano Olha aí, galera, olha que demais! O MC Curi! Marabéns, Zóio, pelos dois milhões de seguidores Eu falei dois, dois, dois milhões! E aí você percebe o quanto o cara é o meu dia Ele faz vídeos de tema geral Desafios no estilo meio hardcore que eu acho que nem eu teria coragem de fazer Sempre tem um doido que vai fazer E esse doido se chama Zóio Mas apesar de tantos vídeos com desafio Zóio também tem aquele momento Solidaridade Ele juntou alguns patrocinadores E saiu a distribuir brinquedos E isso, ó, é demais! Então, Zóio, te espero aqui em Curitiba No Rolê Mascarado que está lá no Facebook E eu vou colocar aqui na descrição para você também acompanhar, tá bom? Então, se você ficou curioso para conhecer o Zóio Entra no canal dele que vai estar aqui na descrição do vídeo O meu patrocinador dessa semana é Celular Centro Aqui de Curitiba E eu vou deixar todos os contatos deles aqui na descrição do vídeo, tá bom? É uma loja, são duas lojas Tem em Pinhais e tem aqui em Curitiba Lá você vai encontrar capinha de celular Você vai encontrar fonezinhos personalizados Uma grande variedade de acessórios para celulares Então é muito legal E agora chegou bastante dessas almofadinhas daqui Emo... Como é que é o nome do nome? Emochum? 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 Emoji? Quer ganhar essa almofadinha de emoji de beijinho no ombro? Aqui, ó E que tal ganhar também esse carregador portátil Que serve tanto para celulares iPhone Ou celulares Android Ou Windows Phone Para participar é muito fácil Sim, você deve dar Para você participar é muito fácil Basta você dar o seu joinha Clicar-se em inscrever-se Ajudar a compartilhar o vídeo E pronto! Mas você deve comentar o vídeo O que você quiser Você pode comentar Eu quero Você pode comentar Ai, gostei do vídeo Para você concorrer aqui Esse super presente aqui Da Celular Centro Então é isso aí, galera Se você gostou desse vídeo Dê o seu like Mascarado Que demais Alguém Segure E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma